E aí pessoal de Salvador, eu tô aqui com o grande Daniel Silveira, que é o grande representante da direita no Brasil. O cara tem posicionamento, postura e fala com força e contundência. Isso que a direita é. Ele não tem medo de falar a verdade, né Daniel? Não, pessoal do Nordeste, primeiro parabéns pelo povo que vocês são. O Nordeste é uma região maravilhosa do Brasil. Quando disseram aquela besteira, separar do Brasil, o Nordeste mostraria uma nova nação, porque o Nordeste tem força e sempre teve. A diferença é que o PT arruinou esse lugar, arruinou os sonhos do povo. Você consegue, consegue vencer o comunismo, o petismo, essa maldita herança que nós temos. O Bolsonaro mostrou a força, mostrou que você é capaz de ter a subsistência mínima quando eles faziam você um cabresto de voto. Não permita isso, lute pela sua liberdade e a liberdade política é tudo, é o que garante o futuro. Mas conta com o nosso apoio aí, César. É isso aí. O Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, força e honra. Valeu.